E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Black, que já começa emocionante aqui com uma batalha contra o trabalhador Rick, que tem um gorduro, o que é muito bom, porque eu tenho aqui galera, uma Clotilde para ele, entretanto deveria ter deixado a Clotilde na frente, deveria ter deixado a Clotilde na frente, isso foi uma falha minha, falha nossa, vamos trocar aqui, vamos lá Clotilde, vai lá minha querida, vai lá, vai lá, já tomei uns tapas na minha cara, por causa disso, porque a Clotilde não estava na frente, mas fazia o que? Vamos lá Clotilde, acertou bonito agora, boa Clotilde, minha querida, level 38, quase né Clotilde, falta um pouquinho ainda, falta um pouquinho, deixa eu trocar aqui para o Josias, vamos lá Josias, é com você meu garoto, assuma a batalha aí Josias, boa, vamos lá então, vamos bater aqui no Boldor, com que golpe? Qualquer golpe né galera, qualquer golpe aqui é interessante, vamos dar um Vine Reap nele, vamos dar um Vine Reap aqui nele, não foi tão interessante quanto eu achei que seria na verdade esse Vine Reap, pensei que seria um pouco melhor que isso, mas vamos lá então de Leaf Blade aqui, eu vou finalizar essa batalha de uma vez, beleza, finalizamos, muito bom, belíssimo desempenho Josias, Level 38, maravilha Josias, maravilha, quer aprender um golpe novo Josias, que golpe é esse aí? Coel é? Ok, deixa eu ver que golpe é esse aqui galera, é um golpe venenoso, que não dá dano, ok, vou preferir não aprender esse golpe então, vamos deixar isso para lá, Josias deixa esse golpe para lá, depois aprendemos outros mais interessantes para a nossa finalidade, não for, pera aí galera, me enganei aqui, me enganei aqui nos controles como sempre, Keep Old Movers, desistir do Coel, maravilha galera, vencemos aqui o Rich, o Rich nos deu um dinheirinho um pouco né Rich, teu nome é Rich Rich, por que tu não me dá um dinheiro bom Rich? Porque você não me dá um dinheirinho interessante querido, deixa eu sair por aqui galera, saímos e já estamos fora da mina aparentemente, legal né, o que é isso aqui é uma favelinha? Não, acho que é a base da mina só né, acho que é só isso galera, temos aqui 4 beliches, ok, interessante o computador aqui que não funciona né, tá bom também, parece a internet 3G do Brasil, deixa eu ralar peito, deixa eu ralar peito para cá e tem uma máquina galera de refrigerantes aqui né, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo, que interessante isso aqui, para manter os trabalhadores abastecidos, mas cobra dinheiro né galera, cobra dinheiro para os trabalhadores coitados, que ganham pouco, mas já tem que pagar aqui na máquina de refrigerante, malditos empresários né, malditos empresários, que nem para dar um pouquinho de bebida grátis, estão servindo, deixa eu descer por aqui, aqui é o caminho certo? Tinha outra entradinha né, mais a frente, devia ter ido nela primeiro, e aí querida, beleza? Tranquilo contigo? Ok, tá no lugar, ah, isso aqui tá vazio querida? Hum, não confio muito em você não né, não confio muito em você não, vou utilizar uma repel aqui, mas ela falou que tá vazio galera, não sei se é verdade mesmo, deixa eu utilizar uma repel aqui, ah, esqueci de colocar meus pokémons em ordem né, peraí, cadê meus pokémons aqui, colocar em uma ordem melhor? Vamos para frente então, Clotilde agora, deixa eu pegar esse item aqui, Alcebiades, obrigado, já utilizou muito né, já se esbaldou na Luke Egg aqui, na sorte da Luke Egg, vamos socializar nessa bregaça, Deixa eu vir aqui, vamos lá, cadê a Luke Egg? Entregar a quem a Clotilde? Galera, é claro, toma aí Clotilde para você minha querida, muito grato, deixa eu dar uma decidinha por aqui, mais um buraquinho, mais uma caverna com uma belíssima pedra azul galera, uma pedra brilhante aqui, que eu vulgar em par e dar para a Enfermeira Joy em forma de anel, o que vocês acham disso? Eu acho um bom presente, mas não tem como fazer isso pelo jeito né, é uma pedra pouco interativa, tá tranquilo, tem um item aqui embaixo, deixa eu pegar esse item aqui, dar uma catada nele, tem a M91 Flash Cannon, legal galera, legal isso, legal isso, bem interessante, deixa eu passar para cá, ok, vamos dar uma corriginha, ó galera, um Bregnet lá atrás né, mas não vai dar tempo de chegar ali não, não vai dar tempo de chegar ali, vamos então ralar a perda dessa caverna, tá vazia mesmo querida, tá vazia, você tinha razão, não confiei em você, mas você estava com a verdade, deixa eu passar para cá, alguma coisa aqui em cima? Nada galera, nada, sem saída, uns tratorzinhos aqui bonitos até, simpáticos, vamos adentrar mais essa caverna, será que é a certa? Ah, é a certa galera agora, se o Charon apareceu né, tá lá na frente já, essa aqui deve ser a certa, cadê mais uma repão? Será que eu tô perto de sair galera? Será que vale a pena utilizar uma repão agora? Acho que não né, o Charon já tá aqui, tem uma saída para lá, hum, não sei, não sei, vamos ver aqui, uma conversinha boba entre o Charon e o membro da Team Plasma ali né, ele dando uma prensa no cara da Team Plasma, apareceu outro, procurando por ele né, é, procurando por ele pelo jeito sim, Ok, ok, tudo bem, vamos dar uma agilizada nisso aqui né, que eu não quero ver essa conversa, mais conversa aqui do Charon galera, que não pode parar de falar comigo né, Charon, você realmente é o meu maior fã Charon, percebo isso, percebo isso meu garoto, ok, ok, só isso Charon, deixa eu passar para cá, ver se tem alguma coisa aqui, aqui não tem nada, aqui tem um Pokémon na nariz cor de rosa, vamos escorrer dele, vamos dar uma corridinha aqui, tem algum caminho para cá, para cima Charon? Vai sair da por esse caminho que você está mesmo, deixa eu passar por aqui, mais um Bulldoze, ah galera, tem uma portinha ali né, que pode dar em algum lugar, que tenha bastante Pokébons, é, selvagens, por tanto é interessante utilizar um Repel aqui né, eu suponho, é, vamos utilizar, vamos utilizar um Repel aqui, rapidinho, vamos lá, cadê a Repel, vou ter que usar, queria economizar né, mas pelo jeito não vai ser possível, vamos utilizar então aqui, utilizamos, muito bom, excelente, vamos sair toda essa tela aqui, vamos dar uma explorada pela região, oh galera, tem um item aqui, é um item mesmo, sim, é a Grass Jam, legal, acho que eu não tinha esse item ainda, não dá para passar por aqui né, está bloqueado, aqui fora tem o que? Não tem nada aqui fora, é sério isso mesmo o jogo, eu andei esse caminho todo, utilizei uma Repel aqui, caríssima para não ter nada aqui, só tem uma varanda, suicida aqui, não é só, ok galera, ok, completamente improdutivo né, completamente improdutivo, deixa eu passar para cá, é, Charlie, poderia ter dado uma dica né, Charlie, que só tem esse caminho aqui, que não tinha futuro outro caminho, se vê que eu peguei uma Grass Jam galera, lá atrás né, é, peguei uma gema ali, útil, em certo sentido, temos aqui, olha só, o Cedric, ok Cedric, conheço você, sério, pelo jeito eu já te vi antes né, não me lembro de você na verdade, acho que não vi não, acho que não vi não, não sei o que estou respondendo galera, para ele, mas, ok, vamos dar uma agilizada nisso aqui né, quem não gosta muito de conversa, vai ser demorada, nesse jogo, vamos lá, vamos lá, ralou o peito ali, falou da Dragon Spiral Tower, sei lá, da Dragon Spiral Tower, depois eu passo lá, Cedric, eu acho, olha só galera, que bonitinho aqui, uma ciranda, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar o anel que tu me desce, olha galera, escrotizando aqui a ciranda, que legal isso, escrotizando a brincadeira né, olha galera, todo mundo parado aqui, todo mundo andando parado, um exercício bem esquisito, olha galera, que bonitinho isso, deixa eu passar para cá, é meio estranho né galera, quando eles são comparados, porque eles continuam se movimentando né, é um comportamento meio bizarro, mas, enfim né, vamos deixar as crianças brincando ali, de uma brincadeira clássica, de uma brincadeira antiga, que criança hoje em dia nem brinca mais disso né, não é isso vovó, inclusive, ver crianças ali brincando de brincadeiras do seu tempo hein, foi você que ensinou terceira idade, ou não? Olha galera, obtivemos aqui o Brick Break, obrigado vovó, obrigado aí a aposentadoria do INSS, muito grato pela sua gentileza, não sei nem como recompensá-la, com dinheiro não vai ser, com dinheiro não vai ser, nem adianta me pedir, nem adianta me pedir, e você vovózinho? Esse vovózinho aqui galera, se eu me lembro, da leitura que eu fiz lá dos detonados, e ele é um comerciante, e ele nos paga o dobro do preço do que o comerciante normal né, ele é tipo um traficante quase, vamos lá então vender uma coisa aqui pra ele, vamos ver como é que isso funciona, vamos lá, deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui pra vender pra ele, deve ter sim galera, umas coisas interessantes aqui pra vender, cadê aquela, aquela breguessa? Que breguessa no Big Gamer, não sei pelo nome, mas se eu ver eu lembro, Scope Lens não, Stardust isso aqui mesmo, é isso, agora que eu quero vender, vamos vender essa Stardust aqui então, quanto vai ser vovózinho? 30 mil contos? Pode ser não, um dinheirinho bom, 2 mil só? Ui galera, que coisa tão muxoxa né, tá bom, vamos vender né, vamos vender a ele, 2 mil contos aqui, é um dinheirinho ali não, tá bom né, é o que tem pra hoje pelo jeito, E aí carinha, vim comprar os itens de sempre, os itens de sempre aqui, me manter carregado, umas Super Portions, claro, quantas? Vai ser duas? Vão ser duas, melhor dizendo, pra completar as 10 né, ficar um numerozinho redondo, um numerozinho proporcional aqui, beleza, o que mais? Revives? Quantas? Nenhuma né, nenhuma, tá de boa a Revive aqui pra mim, e o que mais para finalizar Super Repel? Pode ser, mas quantas? Ah, gastei 6, Vamos pegar mais 6 então né, completar aqui de novo, e é isso galera, a nossa próxima missão nessa cidade aqui, que é a Zero City né, Enfermeira Joy? Acho que esse aqui é o nome da cidade que você está né, o nome da sua cidade natal né, minha querida Enfermeira Joy? Entretanto, aqui, como eu já tava falando né, pra vocês, é um ginásio que é o nosso próximo desafio, e eu não quero ir no ginásio agora, eu quero explorar uma região onde pode ter um potencial Pokémon lendário, vamos então fazer aqui os preparativos, para buscar esse Pokémon aí, beleza galera, me preparei aqui um pouquinho, e acho que eu estou pronto para irmos em busca do lendário, Enfermeira Joy, e me desejo boa sorte minha querida, porque eu estou de partida, vamos então para onde aqui galera, vamos viajar para a cidade, de Driftvale eu acho, deixa eu vir aqui, na minha equipe, cadê você, Clotilde, obrigado, vamos lá voar, vamos lá voar aqui, Sirius City, cadê essa Driftvale? Aqui é o Mroughton, ah já é aqui, já é, beleza então, vamos lá dar uma voadinha, e temos que ir aqui para a esquerda galera, subindo, vamos lá então, subindo aqui, agilizadamente, vamos lá, vamos lá, correndo aqui, enlouquecidos, e temos aqui, Pokémon selvagens, para variar né, ok, coisa chata, coisa chata isso aqui, deixa eu correr decidir ali então, vamos entrar nessa agulha, que tem um item ali embaixo, posso pegar esse item agora né, creio que sim, vamos lá, Cismetode, me ajuda aí meu garoto, deixa eu pegar esse item aqui, que item é esse, é uma TM galera, Poison Jab, ok, parece interessante, com o nome sugestivo aqui né, parece útil essa TM, talvez seja, talvez não, saberemos mais tarde, deixa eu utilizar aqui, o Cismetode mais uma vez, vamos lá Cismetode, agora para cá, já te enfrentei querida, já né, ou talvez não também, e você não queira ser enfrentada, não faz mal, deixa eu passar por aqui, mais uma agulha, deixa eu entrar na água, para ficar mais rápido, o processo, ah já acabou por aqui, ah tem um item agora, aqui na esquerda, tem um item aqui na esquerda, e tem um basculim também, tem um basculim também, sai da frente basculim, que eu estou abraçado, eu quero conhecer o lendário, cadê, temos um fungus aqui né, um fungus, olha o nome do pokémon, galera, fungus, ok, não é justo, não é justo, chamar um fungo de fungus, está ótimo, silk scarf, olha só, que legal esse item, já ouviu falar desse item, em algum momento já, parece que ele tem sua utilidade também, claro que tem né, do big game, nem que seja para vender, ele tem utilidade, nem que seja para vender, ele tem alguma importância, deixa eu passar por aqui, aqui não tem caminho né, não tem, aqui são cientistas, que estudam, os pelanzas, tá bom, já passei por aqui, galera, quase com certeza né, já passei, acho que sim, acho que sim, tenho a impressão forte, de que sim, deixa eu passar por aqui, aqui algum caminho, para cá, não né, nada por aqui né, careca, nada por aqui, bola de bilhar, ou será que sim galera, ou será que sim aqui, nessa aguinha, talvez né, talvez nessa aguinha aqui, tenha alguma coisa, vamos fazer o contorno por aqui, mais um Deerling, sai da frente, Deerling, sai da frente, seu palhaço, só vocês aqui me importam, tudo dando né, eu tenho um objetivo, na minha vida, que eu preciso cumprir agora, ih rapaz, passei direto aqui na aguinha galera, fui, com muita sede ao pote, agora para cá, mais um pokémon selvagem, mais um basculim, sai da frente basculim, ninguém quer você basculim, você nem evolui basculim, ninguém quer você na equipe, deixa eu passar para cá, se bem galera, que eu utilizei o Minun, na minha série de pokémon emeralde, mas o Minun é fofinho, o Minun é bonitinho pelo menos, e chegamos a uma caverna escura, que eu acho que essa aqui, é a caverna correta, entretanto, para eu adentrar essa caverna, já me preparei galera, me preparei como, capturando um pokémon, que pode aprender o flash, o Josias podia aprender o flash, na verdade também, mas não queria ensinar o flash a ele, portanto vamos ensinar aqui a Batgirl, nossa nova aquisição, o Ubat, eu pesquisei galera, na internet um pouquinho, o Pokémon que aprendeu o flash, e soube que o Bat aprendia, fui logo pegá-lo, fui logo capturá-lo, deixa eu passar por aqui, tem uma pedra galera, por aqui, acho que tem que empurrar essa pedra, dentro do buraco, será que tem que fazer isso mesmo? está muito grande galera, essa pedra com esse buraco, sei lá, vamos empurrar essa pedra aqui, vamos empurrar com a rebolativa, peguei a rebolativa também, que eu sabia que ia precisar dela, não sei galera, acho que essa pedra aqui, não tem muito o que fazer com ela não, depois eu analiso isso aqui melhor, deixa eu correr, descer o Bulldore, sai da frente o Bulldore, vamos utilizar um item aqui, para facilitar as coisas, vamos utilizar um item galera, vamos utilizar um item aqui, cadê a Super Repel, está aqui, maravilha utilizada, beleza, vamos adentrar então a caverna, agora para onde, posso quebrar isso aqui? não posso nem interagir com isso, deixa eu passar para cá uma chuvinha, posso pular nesse buraco? também não posso pular no buraco, acho que tem que interagir com a pedra mesmo então, só que eu fiz errado, vamos voltar lá então, vamos voltar a entrar, ok, entrei, e de novo galera, vou ter que utilizar o Flare, ok, tá bom, coisa triste, coisa triste, cadê aqui Pokémon, vamos lá de novo Batgirl, dá uma iluminada aí para a gente querida, obrigado, obrigado Batgirl minha fofa, e eu faço o que aqui Batgirl? eu faço o que é nesse Bragger Night, isso aqui, para empurrar essa pedra, para eu conseguir passar por isso aqui, aqui eu não posso pular nesse buraco, não posso, ah, é para cá galera, tem que empurrar a pedra, ok, por um momento eu não percebi, o óbvio, da situação, eu empurro aqui para dentro mesmo? joga a pedra ali embaixo? ah, joga aparecer alguma coisa aqui, o que é isso aqui? é Psych Gemma, já achei várias gemas dessas, de vários tipos, legal, legal, de graça galera, sempre interessante, está chuviscando aqui na caverna, não faz mal, eu sou a prova de chuva, vamos enfrentar esse carinha, aqui, um gordinho, não é gordinho, é o Wicked Hug, eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo, da chuva, pois a chuva voltando para a terra, traz coisas do ar, vamos lá Josias, assuma aqui a batalha, meu querido, para vencer uma só Josias, meu garoto, vamos lá, Lift Tornado nele, Lift Tornado no Drillbor, boa Josias, excelente trabalho, meu querido, vamos lá, próximo Pokémon Gurdura, agora sim, é melhor que a Clotilde mesmo, vamos lá Clotilde, assuma a batalha aqui, querida, vamos lá, vamos lá Clotilde, chegou sua hora, de onar a galera, com um poderoso golpe, conhecido como Fly, dessa vez, vamos voar, vamos voar na caverna, vamos voar na caverna, deixar o Gurdur confuso aqui, deixar o Gurdur, nos procurando, tentando tocar essa, viga na nossa cabeça aqui, não conseguiu, e nós vencemos ele, boa, boa Clotilde, oh oh oh, olha galera, Papai Noel disfarçado, papai Noel disfarçado aqui, enquanto Papai Noel, não está no Natal, ele vem para essa caverna, ficar abordando transeuntes, beleza, mais uma pedrinha, para eu empurrar aqui, essa está bem óbvia, deixa eu passar para cá, a outra também estava óbvia, galera, é que eu não estava percebendo, porque eu sou maluco mesmo, deixa eu passar por aqui, mais um gordinho, e aí gordinho, beleza, tranquiloso gordinho, tranquiloso rapaz, é mais um gordinho parecido com o outro, tem um Boldore aqui, vamos trocar de Pokémon então, vamos trocar de Pokémon aqui, entra aí Josias, como vocês podem ver, galera, deixei para trás, dois Pokémons meus, um foi o Claudinei, porque eu não precisaria dele, teoricamente, e outro foi o nosso, a nossa Zebístrica, que eu deixei para trás, foi a Zebístrica, não foi galera, a Zebístrica, é isso, Zebístrica, eu sempre falo errado esse nome, é vários nomes que eu falo errado, também não precisa me importar muito não, vamos vencer aqui, em duas vezes, como sempre, porque é impossível vencer em uma só, é impossível vencer esse chato em uma só, vamos lá então, vencemos agora, boa Josias, está meio ruim na tua vida Josias, percebi, percebi Josias, nós derrotamos aqui o Clark, deixa eu ver, agora os Pokémons que eu deixei para trás aqui, dá uma confirmada, foi a Zebístrica mesmo, e foi o Claudinei, foi a Ventania e o Claudinei, melhor dizendo, agora é para cá ou para cá, é para cá primeiro, para pegar o item, Max Repel, excelente item, vou precisar talvez, adentremos para cá, mas o efeito da minha Repel acabou, vamos utilizar outra Super Repel por enquanto, está tranquilo, está ok, agora para cá galera, quase certeza né, já que tem a pedra, onde tem a pedra é o caminho certo, onde tem a pedra é quase certeza que é o caminho certo, deixa eu ver se tem um item aqui primeiro, que esquisito isso né, ok, aqui não tem, ah, tem um item galera lá em cima, e tem outra pedra aqui, eu estou indo para onde agora, vamos lá, Revolativa 2, me ajuda aqui, eu estou com a Revolativa 2 também né, vocês notaram, deixa eu passar para cá, acho que estou me perdendo nessa caverna aqui, só vou pegar esse item, não é possível né galera, não é possível, só vou pegar um itemzinho aqui, aqui eu já dei meia volta, é para cá, para cima então, ok galera, então vovô, para qual caminho certo aqui, acho que eu devia ter ido para lá primeiro né vovô, para aquele outro, e o pior é que o meu flash acabou aqui galera, ah rapaz, vamos lá então Batgirl, mais uma vez aqui, me ajuda aí, mais uma vez ilumine aqui os caminhos, então para cá, como é que eu saio disso aqui, vamos descer, apareceu mais um Pokémon Selvagem, esqueci de utilizar o Repel né, esqueci, fui relapso, cadê o Repel galera, cadê mais um Repel, vou gastar tudo nessa Birosca né, pelo jeito, vou gastar tudo nessa Birosca, deixa eu passar para cá também galera, fiz o caminho errado, só vou descer por aqui agora, vamos descer por aqui, caminho convencional dessa vez, qualquer coisa eu volto lá, espero que seja esse aqui o caminho certo, senão também voltei tudo ali, sem necessidade, ih galera, voltei tudo sem necessidade mesmo, era para lá para cima, ok no Big Gamer, estava com cara de ser lá em cima mesmo, estava com cara de ser lá em cima, vamos lá Batgirl, me ajuda aí que eu sou maluco, me ajuda aí que eu sou drogado, vamos passar para cá, Batgirl, vamos subir aqui, nessa montanha, agora, não é para cá, para cá, aqui não zerou nada né galera, não zerou nadinha aqui, não é por aqui também, só para ter certeza, só para confirmar mesmo, para aqui não tem nada, aqui para baixo tem alguma coisa, acho que tem um item galera, lá para trás, é, tem um item aqui, Hard Stoner, mais um item que eu não vou utilizar né, provavelmente, mas ok né, de graça está valendo, não é bem de graça, que estou gastando um repel, para casa disso agora, estou gastando um repel, para casa disso, por causa disso no Big Gamer, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui, desse menu, vamos lá passar por aqui, um item, mais um né, Steel Gem, mais uma gema, mais uma gema para minha coleção, vou fazer uma omelete, não, deixa eu passar por aqui, é aqui o caminho, para mais uma, TM, Rock Slide, boa TM, boa TM, boa TM, galera, não posso negar, não vou negar, que sou louco por você, estou maluco para te ver, eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mesmo, meu pedacinho de céu, para onde eu vou velhinho, é para cá, eu não vou negar, tem um item mais aqui galera, mais um, caramba, são muitos itens né, você é minha doce amada, eu comprei Ultra Balls galera, ih caraco, acho que não comprei não galera, esqueci, pera aí, deixa eu ver aqui, só que faltava não ter Ultra Balls, mas acho que já tem umas Ultra Balls galera, de outras oportunidades, mas quase certeza que eu não comprei mais, aí complica né, no big game, aí complica, é Braga Knights né, cadê Great Balls, Miracle Seed, Dusk Ball, Hill Ball, cadê a Ultra Ball, eu tenho Ultra Ball aqui, quase certeza, Smoke Ball, Ultra Ball, quantos eu tenho? 12, não comprei galera, não comprei, 12 que eu tinha antes mesmo, fazer o que eu tinha antes mesmo, fazer o que né galera, fazer o que? esqueci de comprar uma das coisas mais importantes, quando você vai pegar um lendário né, que são as Balls, tá bom, agora já foi né galera, agora já foi, teremos que ir na base da sorte, vamos lá passar pra cá, eu ia fazer o que agora mesmo? Ah, utilizar mais uma Repel aqui, cadê as Repels dessa vez? Cadê as Repels vovôzinho, minha bolsa aqui, tá uma desorganização gigantesca, realmente tá a bolsa de mulher aqui, eu breguesso, vamos utilizar mais uma, beleza, utilizamos, muito bom, vamos sair dessa velhosa aqui, e aí vovô, de boa, quer me enfrentar aqui? Uma historinha vovô, não quero saber historinha não, se bem que é um pouco mal educado, era negar a história ao vovô né, vamos aqui passar rapidinho a história dele, deixa eu passar vovô, deixa eu passar, que eu sei que tem um, um lendário aí por perto, eu sei vovô, só me deixa passar aqui, eu quero capturar ele, beleza, tá tranquilo vovô, vai ser difícil vovô, você me, me segurando aí né, me ocupando aqui o meu tempo, vai ficar mais complicado ainda, deixa eu passar pra cá então, vamos dar a descidinha por aqui, agora pra cá né, olha aí galera, lá na frente já, Harry Candy aqui, boa galera, já chegamos ao lendário, chegamos ao lendário, vamos empurrar essa pedra, com o Strength aqui, vamos lá, revelativa, me ajuda aí minha querida, beleza, cadê, agora pra frente galera, direto, tem mais um item lá embaixo né, vou ignorar por enquanto esse item, não, vou empurrar essa pedra aqui primeiro, vou pegar aquele item ali logo, revive, poderia ser uma Ultra Ball né, quanto mais melhor, mas tudo bem, vamos lá então galera, abordar né, o lendário, e como sempre, e hoje é mais importante ainda, já que eu tô com poucas bolas né, para jogar nele, vamos salvar o jogo aqui rapidinho, e vamos tentar capturá-lo, beleza galera, jogo devidamente salvo, vamos agora dar então né, o Cobalion aqui, e aí Cobalion, esse é o seu nome mesmo querido, eu tô confundindo aqui com outra pessoa, vamos dar um beijinho nele aqui galera, quase né, cheguei tão perto, que vai ser que eu tava beijando o Pokémon, vamos lá então enfrentá-lo, utilizando a Clotilde, vamos lá Clotilde, com a Slashzinho aqui na cara dele, você não é muito boa aqui Clotilde, eu sei que não é muito boa, mas vamos lá né, vamos lá Clotilde, vamos lá minha querida, bom golpe até Clotilde, acertou um Critical, não foi Clotilde, vamos de Quick Attack aqui Clotilde, aqui você quer ser rapidinho né, Retaliate morri galera, não morri ainda né, mas o Quick Attack ali, tá tranquilo, agora morri, agora morri, e agora complicou também né, agora complicou também galera, porque ele tá com muito pouca vida, Rebolativa, tu é boa aqui né, Rebolativa, número 1, ou número 2, depende da ordem adotada, se for ordem de captura, ela é número 2, se for ordem de importância, é a número 1, vamos bater aqui de Red Bud, que eu acho que não é muito bom nesse caso, aí não mata né, é não mata, mais um Red Bud aqui, eu acho que não mata ainda, ou será que mata já, vamos ver, não matou galera, não matou, vamos jogar uma Poké Bola nele, seria bom agora também né, a Zebístrica, mas eu deixei lá para trás, é pena, é pena, Poké Bolas aqui, Dusky Balls não, eu quero Ultra Balls, vamos lá, vamos jogar aqui, não vai ser capturado agora, tão facilzinho assim né, não vai ser capturado tão fácil, vamos ver se em 12 é capturado, 12 Poké Bolas aqui né, é o suficiente, não galera, eu selecionei um golpe, não, não acerta, a Rebolativa morreu, ainda bem, foi mal a Rebolativa, mas você não podia acertar esse golpe mesmo, vamos lá então, fica aí, Alcebieta, que você está forte né, é resistente aqui para você, beleza, vamos jogar então, cadê a Poké Bola, deu o tilt mental aqui em mim, mas me recobrei, beleza, e a Ball não galera, Ultra Ball nele, Ultra Ball aqui, vamos lá, Ultra Ballzinha, entra aí caramba, entra aí rapaz, me ajuda aí, que eu tenho poucas Poké Bolas aqui, para tu malandro, vamos lá, Poké Ball, Ultra Ball, é muito botão para apertar, vamos lá, ok, deu uma cabeçadinha ali galera, na Poké Bola, mas não muito, não muita esperança né, ocorreu, vamos lá, mais uma aqui, Poké Bola, Ultra Ball, devia ter pego mais, devia ter pego mais Ultra Balls né, de ver, ó já saiu de novo, já saiu de novo, retaliante contra mim, não estou fazendo nada aqui querido, para você retaliar, vamos bater ali com mais uma Ultra Ball, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar, não quero nem saber, vamos pegar, não quero nem saber, nem que demore, a toda a eternidade, ih, Alcebiades, ih, Alcebi, tu está querendo morrer Alcebiades, não pode isso, Alcebiades, eu preciso de você querido, eu preciso de você, I need you, Hiper Potion, galera, Super Potion, devia ter comprado mais Hiper Potion já né, é, já estou na fase da Hiper Potion, praticamente, vamos usar o Super Potion por enquanto, vamos lá, Alcebiades, um pouquinho mais de vida aqui para você, melhora aí a sua, condição um pouco, mais uma bolinha ali nele, mais uma, Ultra Ball, vamos lá, Ultra Ball nele ali, não chegou nem perto, não chegou nem perto, de ser capturado, vamos lá, Bag, Poke Balls, Ultra Balls, Use, Pokemons lendários, que dificuldade sempre, para pegá-los, ok, Retaliate contra mim, ok, ok, eu fiz o que agora galera, eu queria fugir, foi isso que eu fiz, use next Pokemon, vamos lá Josias, entra aí, entra aí Josias, por enquanto Josias, só por enquanto, só até eu conseguir pegar esse Pokemon aqui Josias, só até eu conseguir, 5 Ultra Balls galera, agora complicou tudo, ih rapá, ih malandro, tá difícil galera, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá dificultado, o Bragg Nights aqui, ok, ele pareceu galera, que ia dar uma chancezinha, mas não deu, vamos utilizar o Revive aqui, Cadê Bag, HP Restore Itens, não é aqui né, não é nessa seção da bolsa, esse aqui, Revive, vamos entregar um então, ao Alcebiades, bom Alcebiades, Reviva Alcebiades, meu querido, vamos lá, porque você vai ter que voltar aqui, Alcebiades, vai ter que voltar aqui, já chegou o seu momento de voltar, Alcebiades, e tá difícil, Alcebiades, tá difícil, eu tenho algum golpe, agora eu vou botar para dormir aqui, algum sleep, qualquer coisa, acho que não tenho não né, não que eu me lembre, pelo menos, deixa então jogar uma Ultra Ball mesmo, e ficar nessa, vamos lá, Ultra Ball, cadê você, eu vim aqui só para te ver, vamos lá, Ultra Ball, ok, galera, tá difícil mesmo, acho que não vou conseguir pegar não, acho que não vou conseguir pegar, eu acho que não vai rolar hoje, galera, acho que não vai rolar hoje, ih rapaz, para com isso Cobalion, para com isso Cobalion, entra aí meu garoto, entra aí, faça essa gentileza aqui, se junte é o time, vamos lá, mais uma Ultra Ball aqui nele, acho que era a última minha né, eu posso utilizar a Dusky Balls também, deixa eu ver, To Catch Witch Pokémon, Inactor Dark Place, Slack Caves, é, é uma Pokébola boa para cavernas, portanto ela é boa aqui, mas vamos lá galera, ela é boa aqui, mas também não faz milagre né, também não faz milagre, fugir aqui do Pokémon sem querer, mas beleza, agora vou ficar tentando aqui, até conseguir, ou até eu desistir, e quando eu tiver conseguido, ou retornado aqui, sei lá, eu volto, Boa galera, pegamos esse desgramento, até que enfim, eu acho que era a minha última Ultra Ball galera, eu acho que era a última, caramba, mas pegamos né, pegamos, o que vale são os três pontos, já dizia que ele é ditado, o clássico do futebol, que todo jogador diz no final do jogo né, o que vale são os três pontos, então é isso que temos aqui galera, temos a vitória, temos o Pokémon lendário, temos aquilo, que queríamos, e ele é Steel Fight, interessante né, interessante a junção de tipos aqui dele, boa com o Balion, seja bem vindo ao time finalmente, deixa eu dar um nickname aqui para ele, que nickname eu dou né, que nickname eu dou para ele, ele parece um pouco um cachorro né, mas vários Pokémons lembram, animais quadrúpedes, domésticos, como os cães né, então não sei galera, estou meio sem, inspiração no momento, vai ser o, deixa eu pensar galera, deixa eu pensar, vai ser o, não sei, o Rivaldo, pronto, vamos fazer uma homenagem aqui né, está chegando a copa, vamos fazer uma homenagem a um jogador clássico, vamos fazer, nome um pouco feio galera, não, é um nome legal, nome legal, Rivaldo, beleza, vai ser o Rivaldo aqui, não, esse aí fica esquisito, se for esse nome fica esquisito, se for com K fica estranho né, tem que ser Rivaldo, assim mesmo, beleza galera, ok, tudo certo, Rivaldo foi enviado ao PC, e aí vovôzinho de boa, acabei de capturar, um lendário épico aqui vovôzinho, deu um certo trabalho? deu, vou admitir que deu um certo trabalho, foi um pouco complicado, mas rolou, vovôzinho rolou, conseguimos, obrigado, obrigado aí pelas palavras, de apoio e de afeto, está me falando sobre os outros lendários né, depois eu capturarei-os, pode ficar tranquilo, ou talvez não também né, mas o objetivo vai ser capturar, não posso dar certeza nenhuma, mas o objetivo será esse, obrigado vovô, pode ralar peito, pode ralar peito, porque eu consegui o que eu quis galera, para comemorar esse momento de felicidade, vou tomar até aqui uma goteirinha né, da caverna, ficar aqui galera, debaixo dessas gotas, que me deixarão mais, renovado, mas eu encerro o episódio por aqui, muito obrigado por ter assistido, se gostarão você já sabe né galera, clique em gostei, e se puderam também favoritem, e ou compartilhem, que isso ajuda demais, na divulgação do canal, e eu agradeço, e se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo, para receber mais vídeos, como esse, e como outros, que eu venha trazer aqui, no canal, o Nube Gamer, é isso galera, que bonito, que alegria, que beleza, conseguimos, o primeiro lendário, da nossa série, sensacional, um abraço, fui!